O que é a dor de Davi? Este capítulo narra as aventuras em torno da morte de Absalão, filho de Davi. A dor da morte percorre duas direções, a resposta de Davi e a resposta do povo de Israel. De um lado, está a reação da dor de Davi. Por outro lado, essa mesma dor produz um certo efeito no comportamento do povo. Este será um dos momentos mais críticos na unidade do povo de Israel. A morte de Absalão acontece no capítulo 18. A reação de Davi é imediatamente dilacerante. É seu filho. Apesar da maldade de Absalão, Davi se atira à dor como pai. O povo, ao ver a situação, fala com Joabe e dá sua opinião. Joabe fala do sentimento do povo, ao dizer que o lamento do rei é uma afronta para Israel e seus guerreiros. Eles colocaram suas vidas, suas próprias vidas em risco. E Davi parece mais ferido pela morte de seu filho do que pela restauração da ordem nacional. O amor de um pai é sempre um presente imensurável. Joabe pede a Davi para se apresentar diante do povo. O povo, por sua vez, estava dividido entre a lembrança e a decepção. Antes, Davi os havia livrado dos filisteus. Agora, ele havia fugido diante de Absalão. No entanto, eles concordam em realizar um encontro entre Davi e o povo. A abertura do rei com seus irmãos deixa um terreno fértil para a reconciliação. O povo de Judá foi a Gilgal e acompanhou o rei em seu caminho pelo Jordão. No encontro, aqueles que haviam se rebelado contra Davi imploram por perdão. Ele os perdoa. O encontro com Mephibosete também acontece e ele aceita que sua linhagem de seu pai mereça todo o castigo. Outro ancião também vai ao encontro do rei Davi e oferece seus cuidados. Relacionamentos são um presente de Deus. Por isso, devemos aprender a conservá-los da melhor maneira possível. Todo o povo de Judá e metade de Israel seguiram Davi. Mas a outra parte do povo de Israel ficou incomodada com o apoio de Judá. Perguntaram por que fizeram isso. E o povo de Judá respondeu, Por quanto o rei é o nosso parente. E por que vos irais por isso? Porventura, comemos a custa do rei ou nos apresentou algum presente? O problema que surge disso vai piorar depois, porque inicia uma discussão tão grande entre as partes que desencadeará uma divisão lamentável. Uma das reflexões que podem ser extraídas deste capítulo tem a ver com a comunicação. As pessoas podem dialogar entre si, mas a qualidade dos diálogos é outra coisa. Portanto, como cristãos, devemos aprender a dialogar, a comunicar, uma vez que a maioria dos problemas são criados não apenas por falta de comunicação, mas pela má comunicação. Que pela graça de Deus, você e eu tenhamos sabedoria e tato ao dialogar com os outros. Dessa forma, poderemos evitar muitos problemas e poderemos resolver muitos conflitos. Ótimo dia para você. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe.